Aleluia! A palavra do Teu Espírito Santo Que venha usar o Teu servo nesta noite Com autoridade de exaltação Consolação e edificação Para a Tua igreja Nesta noite capacita, Senhor Cada mente, cada irmão, cada irmã Para ninguém encontrar com esta palavra Ao qual o Senhor, Senhor Jesus Vai usar o Teu servo e derramar o Teu Espírito nesta noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo As palmas, ó Deus Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor A paz do Senhor! Glória! Posso confessar algo para vocês? Sim ou não? Sim! Estava com saudade de vocês, viu? Aleluia! Quem já me viu pregar aqui? Levanta a mão assim Ô Glória! Então os irmãos que já me viram pregar Já sabem, eles têm paciência comigo Quem não me viu pregar Então, por favor, tenha paciência comigo, tá bom? Glória a Deus! Irmãos! Para mim é uma alegria muito grande Estar aqui com os irmãos A pastora Lirud ligou para mim Por esse dia, me mandou uma mensagem Falou, Marcos, dá para você vir? Eu falei, pastor, eu sou servo da casa Sou servo de vocês É que precisou de mim Eu dou as ordens E eu quero agradecer ao pastor Lirud, agradecer ao pastor Francisco Aqui, o nosso português Nossa irmã aqui também Agradecer a todos aí pela recepção Agradecer a cada um dos irmãos Por essa noite estar aqui também Para juntos podermos adorar, bem dizer e exaltar o nome do Senhor Amém? Amém! Quero agradecer a minha esposa Por caminhar comigo Por ter paciência comigo Que é o que mais tem que ter Mas eu louvo a Deus pela vida dessa mulher maravilhosa Que eu sei que o Jesus colocou na minha vida Os irmãos viam que ela não gosta muito de falar A ideia do Senhor levantou para cantar Ela já correu Mas eu louvo a Deus Que logo, logo Jesus pega ela E aí, eu vou ter que estar puxando para todo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém? Abre a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Lucas Eu deixei um pendrive de fundo musical aí Glória a Deus Capítulo 5 do livro de Lucas No pedrário está escrito fundo É o número 2 do fundo, hein? Glória a Jesus Todos acharam? Glória a Deus Irmãos O tema dessa mensagem que Deus me deu hoje É o seguinte tema Chamados ao propósito A Bíblia diz que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados pelo seu propósito É isso? Glória a Deus Então, vamos comigo para a leitura Capítulo 5 do livro de Lucas E aconteceu o que? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava junto a ele Ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era o de Simão Pediu que afastasse um pouco da terra E assentando-se Ensinava no barco a multidão Versículo 4 E quando acabou de falar Disse a Simão Faz-te ao mar alto E lança as vossas redes Para pescar E respondendo Simão Disse-lhe Mestre, havendo trabalhado à noite Toda noite Nada apanhamos Mas, porque mandas Lançarei a rede E fazendo assim Colheram uma grande quantidade de peixe Que rompia-se a rede E fizeram um sinal aos companheiros Que estavam no outro barco Para que fossem ajudados E foram E foram E encheram ambos os barcos De maneira que o tal quase ia pique Versículo 8 E vendo isso Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor Ausenta-te de mim Porque sou um homem pecador Pois Que Porque o espanto Apoderara dele E todos os que com ele estavam Por causa da pesca Que havia feito E de igual modo Também Tiago João Os filhos de Zemedrilo Que eram companheiros De Simão E disse Jesus E disse Jesus A Simão Não temas De agora em diante Serás pescadores De homem E Levando os barcos Para a terra Deixaram tudo E o Seguiram Amém? Pode sentar Glorificando a Deus Porque ele é bom Glória a Jesus Agora é a Deus Irmãos Nessa palavra Antes de falar a respeito Nesse texto Eu queria Introduzir você Nessa mensagem E para introduzir você Nessa mensagem Nós temos que voltar um pouco Lá atrás Como diz lá no livro de Mateus No capítulo 3 Quando Jesus Quando Jesus agora Vem cumprir o seu propósito Na terra Jesus com 30 anos de idade Ele agora sai Para exercer O seu ministério E Jesus Vem andando Sentindo o Rio Jordão E quem ele encontrou? Um homem chamado João E João estava ali Batizando Onze Outros E tantos Quantos Viam até João E ele batizava Mas chegou um Que João Olhou de longe Bem de longe E disse assim Eis ali O Cordeiro de Deus Quando João Disse isso Jesus se aproximou E o que me chama a atenção É que quando Jesus Se aproximou Olha só o que João fez Amém Quando Jesus Se aproxima de João João ao invés de fazer Aquilo Que era Que a palavra Estava dizendo João olha para Jesus E diz assim Senhor Convém que eu te batize E não o Senhor Não que o Senhor me batize E não eu ao Senhor Aí Jesus Olha Tá João E diz João Convém que as escrituras Se cumpram Por que Jesus disse isso? Porque toda a Bíblia Se você abrir a Bíblia Nos Evangelhos Tudo o que Jesus Ia fazer A Bíblia diz assim E Jesus fez isso Para que se cumprisse As escrituras E Jesus fez isso Para que se cumprisse Aquilo que lhe for adito E Jesus fez isso Assim para cumprir A palavra Jesus Ele veio Mas ele estava Sempre preocupado Em cumprir Aquilo que Deus Tinha determinado Na vida dele Aí entra O ponto de interrogação Irmão Mas como assim? Jesus veio Para cumprir E ele ficava Seu pano Sabe por que Irmão? Porque no Salmo 139 No verso 16 A Bíblia diz assim Eu te conhecia Antes que você se formasse E no meu livro Eu escrevi Sobre você Ou seja Aleluia Eu já sinto Diante de Deus Tem um livro Aleluia Diante do Senhor Tem um livro Com a minha E a tua história E a minha preocupação E a tua É cumprir aquilo Que o Senhor escreveu Para mim E para você A gente está fazendo Campanha dentro da igreja Para viver Outro propósito Só que não acredite Deus Você vai entender O que eu vou dizer Você vai entender O que eu quero dizer Quem já viu Eu pregando aqui Sabe O que eu prego Eu prego Para o mar do meu vento Por que é igual Você prega Para o mar do meu vento Porque nós já estamos Vindo na última hora Todo mundo já tem visto Se a trombeta tocar E eu e você Não ouviram essa trombeta Amém? Mas vamos voltar Jesus agora está ali Para cumprir O que for a dito João Batista batiza ele E aí logo depois Que Jesus sai Ali Exato onde Jesus vai Jesus vai No meio do deserto E o Espírito Santo Deus foi Quem levou ele Para lá Foi o Espírito Santo Que colocou o Senhor Jesus No meio do deserto Para que Para que Jesus Pudesse Passar as mesmas coisas Que eu e você fazem Fome Frio Tentações Dificuldades Dificuldades E Jesus passou Por tudo Que eu e você Ainda das vezes Passa E nós Reclama Não é? As vezes Eu e você Deus pede A gente Coloca Nós dentro Do deserto E eu e você A primeira coisa Que a gente faz É o que? Deus me tira Diz aqui Jesus Me socorre Senhor Não é isso? Só que Deixa eu falar Um negócio Para você Esse deserto Que Jesus Estava Era uma preparação Para que Ele Cumprisse O compósito Que Deus Havia Chamado Ele Para cumprir Quem já Está começando A entender O que Deus Está querendo Você Jesus Vai para o deserto Cumpre Ali os 40 Dias Dele Jesus Passa 40 Dias E 40 Noites Durante 40 Dias Ele é tentado Durante 40 Dias O diabo Vem Algumas Vem Tenta Ele Tentou Em várias Áreas E E aí Eu quero Pegar Um Outro Deserto E colocar Aqui Para você Israel Deus Tira o povo Também Lá Do Egito E coloca Dentro Do deserto Jesus Está no deserto O povo Está no deserto Jesus Por sua divina Graça E vontade De Deus Vem para o deserto Deixa eu explicar Só uma coisa Para você É que a gente Ouve falar De Jesus E a gente Pensa Que quando Jesus Estava no deserto Ou quando Jesus Estava fazendo Seus milagres Na terra A gente Pensa Que Jesus Estava fazendo Isso Como um Deus Mas Jesus Não estava Fazendo Isso Como Deus Sabe por quê? Lá em Filipense Diz que Ele esvaziou-se De si mesmo Sabe como é Que ele fazia Esses milagres? Cheio Do Espírito Santo De Deus Aleluia E sabe E sabe Por que Jesus Esvaziou E fez Dessa Aleluia Oh glória Estou sentindo Uma forte presença De Deus Jesus Fez isso Irmão Sabe Para quê? Para que quando Você fosse buscar Você não falasse Eu não vou buscar Deus não Porque para fazer Isso Para cumprir Isso e aquilo É só Jesus Não Jesus fez isso Para que ele E você Entendêssemos Que ele Que ele Que nos Há homens e mulheres Feito de barra De carne e osso Feito é E você Ah Jesus Ele é ruim Glória a Jesus Oh maravilha Ah Quem está entendendo Glória a Deus Esses dias Eu fui pregar Numa igreja E uma irmã Chegou para mim E falou assim Irmão Você sabe por que A gente não deu Glória a Deus Enquanto o irmão Pregava Eu falei Irmão Eu não sei Mas eu também Não me preocupo Porque a minha maior Preocupação É que tenha reverência Na atenção E que haja arrependimento Ela falou Sim, isso é bom Mas sabe por que Que a gente não Não falou A gente não dava glória Eu falei Por que irmão Eu falei Por causa da máscara Eu falei Porque eu sei Que é ruim Eu fico ali Eu sofro Eu estou querendo Da glória Aleluia E aí não sai E falou Jesus Acaba logo esse negócio Aleluia A irmã olhou para mim E falou Sabe por que irmão Porque a gente vai ouvindo Enquanto o irmão vai falando A gente vai sentindo algo Aqui dentro Aleluia E parece que vai Limpando Parece que vai Por andar Ai Jesus Sabe por que Que isso acontece Queridos Porque na minha vida Alguma coisa Eu estou Na minha vida Antes Quando alguém me chamava Para pregar Aí eu me preparava Eu jejuava Eu buscava Eu orava Aleluia Eu sentia algo Eu falava Deus Eu vou pregar Então eu tenho Que me preparar Todas as vezes Que alguém me chamava Eu me preparava Mas aí eu entendi Jesus falou Para mim assim Ó Aí eu comecei A questão Que graça É o que? Uma religiosidade Na minha vida Me chamava Para pregar Eu orava Buscava E me consagrava Aí Terminava Parava Acabava a pregação Pensa você Que eu ia orar Pensa você Que eu ia Buscar Jesus Até o dia Que eu comecei A pregar E Jesus não vinha Eu comecei a orar E Jesus não vinha E aí eu falei Jesus Por que isso acontece? Por que Jesus Que não está acontecendo Mais? Sabe por que irmão? Porque Jesus Hoje Ele não quer mais Que eu e você Levantemos altares Aí você vai falar Ai meu Deus O irmão está ficando doido A Bíblia Doitinha Diz que o irmão Levantou um altar Outro levantou um altar De obediência De gratidão É tanto altar Aí o irmão Está ficando doido E se a heresia Não é heresia Não queridos Sabe por que? Porque no antigo testamento Realmente todos Levantaram um altar Mas quando Jesus Veio Eu tentei Procurei O altar de Jesus Eu não achei Mas a única coisa Que eu achei Foi quando ele Chegou na cruz do cavalo Abriu os dois braços Ele disse assim Pai Está consumado E sabe por que? Jesus não levantou o altar Porque ele era o altar E também o sacrifício Era isso que Jesus Estava dizendo pra mim Marcos eu não vou mais Só para você se preparar De vez em quando Enquanto você não tiver Um relacionamento comigo Dia e noite Noite e dia Constantemente Arraba taraca Aleluia Aleluia Oh Deus Maravilhoso Que sentia ele nessa noite Amigo Aleluia Glória a Senhor Pai Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E Jesus Pregar na cruz do cavalo Mas eu quero pregar sobre isso Vamos voltar pra pra lá Vamos voltar Pra introdução Aleluia Passou-me até um tempo aqui Eu vou falar Deus vai dar graça Aleluia Glória a Deus Aleluia E Jesus Agora sai dali Da onde ele Passou pelo deserto E ele vai para uma cidade Chamada Eu até marquei aqui Eu quero lhe ler Quando Jesus sai dali Que ele é preparado Pelo Espírito Ele agora sai Para cumprir o propósito Exercer o ministério E agora vem Jesus Irmão Andando por dentro Da Galileia E A Bíblia diz Que todos Admiravam a Jesus Todos olhavam Pra Jesus E falavam Meu Deus Da onde veio Toda essa sabedoria Mas não era o filho de José E o filho da Dona Maria E rapaz Como que pode Não é ele E todos o admiravam Mas também como não O homem que consulta Sua voz Atrai a atenção No coração de todos Aleluia Ele está agora Queridos Parado E Jesus vem E começa a fazer Os seus milagres E ele faz isso Em Galileia Famoso Conhecido E aí as pessoas O amam Só que tem um porém Jesus tem que voltar Para casa E quando Jesus Vai voltar para casa Na cidade de Nazaré A Bíblia diz A Bíblia diz Que Jesus Como costumeiramente Ele fazia Ele ia na sinagoga E agora Jesus Está na sinagoga E de repente Alguém entrega Na mão dele um livro Adorar E quando entregam Esse livro Na mão de Jesus Jesus vai ler Esse livro Irmão E quando ele abre O livro Ele abre Exatamente Em Isaías 61 Que diz assim O Espírito Do Senhor Me ungiu Está sobre mim Para pegar Os mansos De coração Liberar os presos Alcançar o conflito E Jesus Foi pregando Foi pregando E foi falando E foi falando E aí a Bíblia diz Que Jesus entrega O livro E ele vai se sentar Era de costume Que quando alguém Falava na sinagoga Era o contrário Não era a pessoa Que pregava Que ficava de pé Era quem ouvir Ficava de pé E quem pregava sentado Então Jesus Está sentado Pode ler na Bíblia Aqui ó Capítulo 4 Versículo 18 No livro de Lucas Jesus está sentado E todos com os olhos Fintos em Jesus Olhando para ele E o admirando Falando Está onde veio Essa sabedoria Até a hora Que ele leu isso Na hora que Jesus Começou a ler aquilo Que o profeta Messianico Isaías Falou E estava falando Sobre ele Quando ele começou A ler Sobre isso Irmão E ele começou A dizer E a falar E tem um momento Que ele diz assim ó Hoje Se cumpre Isso Que for adido Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando ele falou isso Alguns olham para ele E não é Mas como assim Não estou entendendo Mas de que maneira Isso E aí queridos Ele estava na cidade dele E aí O próprio Jesus diz Agora vocês vão dizer Para mim E vão falar assim Faz os mesmos milagres Que você fez Lá na cidade vizinha Faz as mesmas coisas Que você fez Ali no Bacular E Jesus falou assim Ei Havia muitas viúvas Na cidade de Israel Na época do profeta Elias Mas Deus Não mandou Nenhum profeta Para dentro Das suas próprias casas Da sua própria região Ele mandou Para a viúva Sabe Sabe o que Jesus Estava dizendo Talvez dentro Da sua própria casa Talvez do lado Daqueles que Porsecam Nós não sermos Tão honrados Quando a gente sair Para cumprir O propósito de Deus Um pouco mais longe Aleluia Por isso Não se espante Quando Deus Começava a te levantar E te levar Para lugares E a glória Dele vir E você fala Meu Deus Mas por que Que lá acontece E quando eu estou aqui Não acontece Da mesma forma Não se preocupe Você está vendo A palavra Aleluia Aleluia Deixa eu olhar bem O olho de cada um De vocês Aqui Sabe por que Que eu faço isso Aleluia Eu faço isso Porque no dia Que eu chegar no céu Eu vou olhar Para você Eu vou falar assim Eu te conheço Eu já te vi Aleluia Quem tem o aceito De morar na glória Com Jesus Aleluia Deixa eu falar Um negócio Para você Eu estava falando A respeito Dos dias Que eu me preparava Deus começou A mudar algumas coisas Na minha vida Para me transformar Em um altar Para me transformar Em um altar Eu não Já duas horas e meia Três horas de culto Já não era suficiente Para assistir A glória de Deus Já não era mais suficiente Jesus criava mais Jesus queria algo Que nem disse O profeta Que nem disse O profeta Jesus queria Que ele entrasse Um pouquinho mais Dentro do rio Jesus falou Vem um pouquinho mais Vem um pouquinho mais Vem um pouquinho mais No profundo com Deus Vem um pouquinho mais No secreto com Deus Aleluia Porque as vezes A gente quer levantar a mão Quer ver paralítico andar A gente quer A mão nos enfermos A gente quer Entrar nos hospitais Liberar a cura Mas não quer Ir para o secreto com Deus Não quer fazer Sabe o que? O pastor está todo mundo falando É que agora Gastar tempo Na presença de Deus Deus Por infinita graça e bondade Guardou a sua igreja No meio de uma pandemia Não foi? Aleluia Algumas igrejas Não teve culto E agora vai doer o povo A minha pergunta Para você é Você cultuou Ao mesmo tempo Que você vive na igreja? Você separou O horário da sua oração Você separou O momento Para estar com Deus Aleluia Sabe por que Queridos? Jesus se chamou Para morar Dentro de você Aleluia É por isso Que as pessoas Olham para você E falam Tem algo diferente Mas para que as pessoas Possam achar você Um canal de Deus Você tem que estar preparado E a preparação do crente Só vem com o coração Jesus Busca em leitura Da palavra Aleluia Talvez você saiba O que elas falam Hoje eu queria aquelas palavras Que pula Que isso e aquilo Mas eu tenho certeza Que essa palavra Vai curar o teu coração Aleluia Oh Aleluia Quem sente a presença De Jesus aqui? Aleluia Então Jesus agora Sai da universidade dele Glória E ele agora vai chamar Homens Para um propósito Ele vai chamar Homens Para trabalhar com ele Jesus precisava E até hoje Precisa de pessoas Que queiram De livre e espontânea vontade Não porque o pastor Chamou Não porque o pastor Vai cobrar Não porque se eu não for Vão falar alguma coisa De mim Mas simplesmente Por saber Jesus Então eu estou envolvido Aleluia Jesus tem esperado De mim e de você De um espírito voluntário Aleluia Quantas vezes que ele não estava em casa Eu estava em casa E eu orava E eu buscava E eu comecei a me derramar Sabe A qualquer hora A qualquer hora Deus fala comigo Era dentro do carro Eu comecei Deus mudou a minha vida De levantar altares Para me tornar um altar Então em todos os lugares Que eu parava Eu só pensava nele E começava a conversar com ele E quando eu me desesperava Eu sentia a presença do Espírito Dizendo E aí Eu estou aqui Aleluia Deus hoje te convida Querido Para entrar um pouco mais profundo nele Eu sou o primeiro aí Quem vai também? Aleluia Enquanto eu estou pregando Para você aqui Queridos O Espírito Santo de Deus Me mostra correntes Assim Tuf Sendo quebradas Algumas coisas Que estavam travadas Na vida espiritual De crentes Aqui de dentro Já estão começando A se arrecando A se arrecando A se arrecando A se arrecando Aleluia Isso hoje O que eu estou a dizer Ele vai ter testemunho aqui Aleluia Aleluia Sim, Jesus Nós te amamos Aleluia E o Espírito Santo E Jesus agora vai Traz decisões Antes de eu falar Deixa eu continuar Aquilo que eu estava falando Para você não ficar pensando E não falar Mas ela não terminou Deixa eu terminar então Jesus as vezes Eu ia orar E eu sentia uma glória Eu sentia Aquela coisa gostosa E eu lembro Que eu sentia Muito desejo de orar Muita vontade Muita vontade E esses dias Eu fui a uma igreja E alguém falou assim Irmão, você pensa Que orar é gostoso? Orar não é bom Pensa que orar não é bom Eu falei Como assim, querido? Orar é falar com Jesus Eu venho aqui Eu digo que eu amo Ele Eu faço louvor Cantando para Ele Eu digo que Ele é santo Eu me prosto diante dEle Eu falo que eu quero Orar com Ele Ai, Jesus Aí vem alguém dizendo Da mim que falar com Deus Não é bom Ai, Jesus Misericórdia, Jesus Eu sei, queridos Que tem algumas igrejas Que para colocar o camarada De castigo Chamam até de penitência Para ficar de castigo Você tem que orar isso Tem que orar aquilo aqui no outro Mas eu e você é diferente Eu e você, querido Nós não temos um Deus Pegorado numa cruz Nós temos um Deus Que mora dentro de mim E de você Aleluia E que está vivo Ele está vivo Enquanto nós estamos aqui Ele está trabalhando ao meu Em teu favor Quem crê nisso Enquanto você está aqui Deus está começando a movimentar Algumas coisas em teu favor Quem acredita nisso? Porque eu creio Aleluia E algumas vezes eu orava E eu falava Deus Vem E Jesus vinha Mas chegou um dia Sabe aquele dia Que você não está bem? Sabe aquele dia Que você não está legal? Eu me lembro Como se fosse hoje Eu fui orar E aí Antes de orar Eu falei assim Jesus Ontem Ontem O Senhor me tocou Para mim orar E eu fui Jesus Eu fui Eu te adorei Eu glorifiquei O Senhor veio Eu chorei Eu até mamei Fala a verdade Porque quando você está na presença Meu pai Você não liga para quem está aqui Ou quem está ali Você sabe que quando você chora Os pés nele Quanto mais você chora Os pés nele Mas Ele tira coisas de você Aleluia O problema é que as vezes A gente fica com Jesus Jesus eu quero receber isso Eu quero receber aquilo E Jesus está dizendo Eu preciso É tirar coisas de dentro de você Aleluia E aí eu me lembro Que eu falei Deus Ontem o Senhor me chamou E eu fui Jesus Hoje eu não sei que fosse Mas já que o Senhor me chamou ontem E eu fui Será que o Senhor pode vir hoje? Queridos Quando eu entrei dentro do quarto Eu abro Quando eu entrei dentro do quarto Eu senti alguém me pegar Para dançar dentro do quarto E eu entrei Uma dança do Espírito Eu falei Senhor Que nem vocês Jesus dizia Dentro de mim Você não me chamou? Ah Jesus Aleluia Quer ser honrado por Deus? Então honra Ele primeiro Aleluia Aleluia Eu não sei você irmão Mas eu estou sentindo Uma glória tremendo aqui Aleluia De amor dos Espíritos Aleluia Santo 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 Aleluia Irmão Eu não sou de pedir para a igreja Ficar repetindo nada comigo Mas eu vou pedir para você Repetir comigo algo aqui agora Somente simplesmente Pelo fato De que lá no céu Eles também estão assim Então repete comigo assim Santo 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 Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, aleluia, 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 aleluia Diz lá em João 4, 23 Os verdadeiros adoradores Que o adorem em Espírito e em verdade Aleluia Mas agora vamos voltar para o texto Nas horas desse avanço Jesus agora fez chamar alguns homens E ele encontra quem? Pedro Jesus olha e vê pelo lavando as redes do bairro E quando Jesus chega Olha para aquele homem lavando a rede Ele não pensa duas vezes Ele vê o barco vazio e ele vai lá Opa, o barco está disponível Jesus Toma um barco disponível Jesus ama um barco disponível Sabe quem é o barco? Olha o barco Levanta a mão e você também é o barco de Deus Sabe por que? Você aplica e carrega a presença de Deus Agora Jesus vê o barco de pedra ali No meio da praia, parado ali A beira da praia Jesus sobe e aí Jesus vai ensinar a multidão E aí eu fico imaginando Pedro Olhando Jesus usando o barco dele Para ensinar a multidão E aí Jesus, Pedro está vendo Jesus usando o barco dele E paralítico andando Cego, enxergando Pedro está olhando Com o lado e com a obra de acervo Meu Deus O Senhor está usando o meu barco Para fazer tantas coisas grandes E acredito que eu me prego Que eu me impressionava naquela hora Quem não vai se impressionar com Jesus fazendo seus milagres? Mas aí eu acredito que chegou uma hora Que Pedro olhou para ele É Jesus está usando o meu barco para as pessoas Às vezes a gente ora por alguém que Deus faz Às vezes a gente clama por alguém que Deus faz Às vezes vem pessoas quebradas, arrebentadas, não é? E aí pede a noção e a gente ora E aí depois elas vêm aqui na frente E a gente fala Glória a Deus Que Deus alcançou o milagre Mas na nossa vida Nada aconteceu Aleluia Quem está entendendo? Deixa eu ver quem Deus está falando aqui Deixa eu te ouvir, grande Aleluia Deus agora Jesus agora pegou a Que Jesus sabia do coração de Pedro Jesus na Bíblia diz que quando Jesus terminou Terminou de ensinar Todo aquele povo O que mais me chama a atenção em Jesus Sabe o que é? É que Jesus Ele por mais que estivesse totalmente completo Completo até a tampa do Espírito Santo Você não ouve falar que Jesus vem Vai impressionar para ser melhor do que os outros Você já viu isso? Sabe por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós vivemos uma época bem difícil na igreja O irmão estava falando ali E é interessante Ele falou assim Irmão, quando tem união A coisa cresce Sabe por que que os pregadores Das igrejas hoje em dia Não tem crescido como era para crescer? Sabe por que que hoje em dia não tem o levanta e anda? Por que que o levanta da cesta não tem revelado mais o profundo? Porque quando muitos sobem em cima desse ponto Ao invés de eles falarem a respeito da simplicidade do amor de Cristo Eles querem pregar uma mensagem impressionante Para divulgar o seu dobro ministério Mas eu sou da época que convém que ele cresça E eu diminuo Porque eu sei que eu vou te admitir Eu sei quando eu estava preso atrás do cachito de crago Eu sei o quanto era difícil sair da mim E sozinho eu sabia que eu não conseguia Mas Deus estendeu a sua mão E me arrancou do crago Arrancou do vício E está mais segrando Deus vai alcançar a vida de pessoas Que estão no vício na sua casa Aleluia Meu Deus Ah Jesus Só que quando Deus libertar ele Não põe peso em cima dele não Ajuda ele a caminhar Porque o problema é que quando um camarada está no vício Ajuda o que ele estiver Quando ele está sem Jesus É que a gente ora, ora, ora Para Jesus salvar Aí quando Jesus salva Sabe o que a gente faz? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Tem que fazer aquilo Ei, calma Calma Sabe por que ele diz calma? Porque aonde o relacionamento é fraco As regras são ótimas Você está entendendo? Não tinha o testamento Sabe por que ele tinha que ter dez mandamentos? Sabe por que? Simples Porque o relacionamento com Deus era muito fraco Então, para não derrar, para não pecar Tinha que toda hora ler Eu não posso roubar, não posso matar, não posso hidratar Não posso Aí esqueceu um pouquinho Opa, não posso Esse, não posso aqui Não posso, piloto Um dia eu entrei dentro de uma empresa Quando eu entrei dentro de uma empresa Eu falei Eu posso usar o banheiro? Falaram Pode ir Quando eu cheguei no banheiro Tinha um papel escrito assim Não jogue isso no chão Não olhe fora do vaso Não deixe Sem dar descarga E aí nessa hora o Espírito Santo de Deus Falou comigo assim Se tivesse comprometimento com a empresa Essa placa Não precisaria estar aqui Quem entendeu? Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu não quero escrever Tens o mandamento na tua cara Todo dia para você me respeitar Me ame E me respeite Por amor e obedientes Aleluia Porque quando tem amor, querido As regras saem fora Porque quando você ama Você cuida como se fosse ser Aleluia Aleluia? Vamos lá, olha Mas deixa eu voltar aqui Agora chama Pedro E Pedro vai E vê ele sendo usado E vamos um pouquinho Vamos adiantar Jesus para e olha para Pedro Ele fala Pedro, eu entendi filho Eu tenho que te usar Para o povo Aquilo que você tem É no vaso mesmo Eu tenho que ir até a primeira da praia Até a primeira Mas Aleluia Mas em você Eu preciso te levar um pouco mais profundo E essa profundidade que Deus nos coloca Não sabe qual é o negócio Um experimento que me chama a atenção Que a profundidade que Deus nos leva Não é só para conhecer os mistérios de Deus Que não foram revelados Não é só para ganhar poder Porque não adianta nada você ter poder Mas não ter igual Comendade e respeito Para nós temos Não adianta ter poder Para revelar Para curar Para isso e aquilo Se você anda assim Peraí Vai entender Aleluia Então Pedro agora entra Mas sabe qual é a profundidade que Deus quer te levar É a mesma profundidade que está escrito Lá no livro de Atos capítulo 5 Versículo 40 Aleluia Isso é rapidinho aqui Os apóstolos me tem E concordaram com ele E chamando os apóstolos E tendo os açoitados Todos conhecem o que significa açoitados? Amém? Para quem não conhece açoitado Deram o coro deles E tendo os açoitados Mandaram que não falassem do nome de Jesus E os deixaram indo embora Versículo 40 Foi todo mundo embora Cristo reclamando É assim? É não Sabe o que foi? Acabaram de tomar um coro Olha o que aconteceu E retiraram-se pois Da presença do conselho E reconsejaram-se Ou seja, alegraram-se Por terem sido julgados Dignos de padecer a fronta Por Jesus Sabe o que esse cara estava dizendo? Aí você viu o tamanho desse Aqui, ó Muito bacana Aleluia Entendeu? Amor é Deus Obrigado Jesus Aleluia Você está entendendo que é isso Quando a presença de Deus está dentro de você Quando você entra no profundo com Deus As dores do mundo já não te toca mais As dificuldades já não te afastam mais dele Porque tudo que vem contra a sua vida Só vai servir de trampolim Para você chegar mais próximo ainda dele Aleluia Todos me entendem? Aleluia Sabe por que eu te conheço? Porque Paulo, irmão Paulo estava dentro de uma prisão Dentro de um calabouço Onde o lugar é frio Fedido E escuro E acredito bem Que alguém deu uma velinha para ele E ele estava escrevendo com uma vela E ele disse lá em Turim Escrevendo uma carta Para o livro de Efésios E ele dizia assim E nós que estamos nas regiões celestiais com Cristo Posso dizer uma coisa? O corpo dele não estava na região celestiais O corpo dele não estava dentro lá do calabouço Mas sabe qual que é a diferença? Ele não estava ligado mais às emoções dele Porque ele estava tão em Deus Porque ele estava tão, mas tão em Deus Que ele já se via Ao lado de Jesus Todos me entendem? Então se põe de pé em nome de Jesus Aplaudem a ele porque ele merece Outro dia a gente continuou E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade Vocês vão entender a mensagem? Receberam essa mensagem? Glória a Deus Queridos Irmãos, Deus nos deu uma direção De criar um canal na internet, no Youtube Se os irmãos quiserem conhecer É só digitar lá EV Marcos Paulo Essa mensagem vai estar lá e muitas outras Eu não faço isso para me aparecer Não Mas eu faço isso Para que você entenda Que é essa palavra Que vai nos transformar Porque muitas das vezes Quantas vezes eu não saia de dentro da igreja Depois de um culto sem poder, pastor Aquele culto sem poder Você sai pulando, pulando, pulando Só que quando eu chegava em casa Na hora que eu tinha alguma falta Com algum irmão, primo, parente Eu já soltava lá no palavrão Falava uma besteira Sabe por quê? Porque eu não tinha punido a palavra Porque eu não tinha entrado ainda O relacionamento dentro de mim Quando entrou o relacionamento Quando eu entendi isso Eu entendi Que eu preciso de palavra Para vencer as vidas Amém? Deus abençoe a todos Obrigado pela sua oportunidade, pastor Deus abençoe Eu quero agradecer aqui Para o pastor Muito obrigado mesmo Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Não esquece, tá? O canal está lá E vê Marcos Paulo Deus abençoe Graças a Deus Meus irmãos Por esta palavra Poderosa Tem falado conosco Tem abrido a nossa mente Nosso entendimento Para entender E guardar A palavra de Deus Poder sentar só um minutinho Só queria dar oportunidade Para a nossa irmã José Que vai lançar o convite para você Você que não é crente ainda Que precisa da salvação de Cristo Sobre a tua vida Ela vai lançar o convite para você A salva da igreja é uma paz do Senhor A paz do Senhor Meu irmão Deus ele é maravilhoso Depois de uma palavra dessa restauradora Na nossa vida Você que entrou nesta noite Que não conhece a Cristo ainda Você tem a oportunidade De aceitar Jesus nesta noite Vem à frente Que nós queremos orar por você E se você está afastado Do caminho do Senhor Por algum motivo Vem à frente também Que nós queremos orar por você Deus Deus está lhe dando Uma oportunidade E se você não tem ministério Que é congregar com a gente Então vem à frente Que nós queremos orar por você Porque aqui você encontrou Um ministério Que cuidará de você Em nome de Jesus Tem alguém nesta noite Que ainda não é crente Que ainda não serve a Jesus E quer aceitar Jesus Como seu salvador Nesta noite Ou todos já servem a Jesus Você tem a oportunidade De aceitar Que o Deus Vai cuidar de você Se não tem ninguém Para adorar a Deus Traga mais Que uma pessoa Que necessita de Jesus Que necessita de libertação Então convive irmão Convive e traga Para o culto de sexta-feira Em nome de Jesus Que necessita de ser Mo prioritize conseguir fianço Ai Jesus Quem vai cuidar de você E ai você Amém Amém